Olá, queridos! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a este canal. Nós hoje estamos aqui para apresentar uma sinopse, uma leitura, uma análise, na verdade, deste que é o livro, o Pequeno Príncipe, projeto de leitura aqui da faculdade. Para isso, eu convidei alguns amigos. Vamos conhecê-los? Meu nome é Erna, sou professora em redor de pedagogia e diretor de escola. Meu nome é Célia, eu também sou professora aqui no curso de pedagogia da enfermagem e coordeno a brinquedoteca. Olá, eu sou a Gereci, do curso de pedagogia e psicopedagoga. Muito bem, e eu? Nós já nos conhecemos. Sou professora Cassiana Amorim, professora aqui da pedagogia e também professora da educação básica de história. E é justamente sobre esse olhar histórico que eu gostaria de convidar você a apreciar essa aula. Não só o autor, como a própria França e toda a Europa viveu um período de guerra. Sim, estamos falando da Segunda Guerra Mundial. Esse livro, na verdade, ele é um pouco autobiográfico. Conta um pouquinho a história do Santos do Perri, que era, sim, um aviador profissional, ele fazia varreduras nos territórios por onde ele passava e também conta que, certa vez, ele caiu. O avião dele caiu no meio do deserto do Saara, isso foi verdade. Ele foi resgatado três dias depois, meio que variando ali entre a realidade e a ilusão e resgatado ali com um pequeno povoado, que é Nômade, ali no deserto, os bedoinhos. Esse livro, na verdade, ele está contando também um pouco sobre essa questão da inocência e da perda da inocência. Ele vai falar, muitas vezes, dessa dicotomia entre o mundo do adulto e o mundo da criança e o quanto é chato, às vezes, ser criança e ter que explicar para os adultos aquilo que é o mundo e a sua interpretação. O fato é que esse livro, ele fala, inclusive, sobre essa questão, ele faz uma referência sobre o bem e o mal, que no livro é simbolizado pela presença dos paobás, lá no B612, que é o nome do planetinha em que vive o pequeno príncipe, e há o medo de que os paobás sufoquem a rosa, que é o grande amor da vida do pequeno príncipe. Essa ideia, inclusive, já é uma ideia de medo do próprio nazismo. Há quem diga que os paobás são um símbolo do nazismo e que, portanto, em algum momento, o nazismo iria sufocar a beleza, assim como invadiu a França, metade da França, e fez com que aquelas pessoas que ali vivessem se tornassem, inclusive, estrangeiros na sua própria terra. Mas vamos ouvir um pouco mais. Sérgio, fala um pouquinho para nós sobre o enredo desse livro, por favor. Bom, esse livro, como a professora Cassiana já mencionou, ele é um livro extremamente narrativo. E, realmente, ele conta mesmo as inquietações, as questões que ele ficava pensando a respeito, através de desenhos, de imagens. Também, ele conta que ele encontra vários personagens e cada personagem tem algo a contribuir, algo para que ele possa refletir. E, ao final, ele desce, então, a terra para ver com a terra, em que ele pode ter ali as suas conclusões e refletir aquilo que, de fato, valeu a pena e aquilo que não valeu a pena em sua vida. E aí, Gereci, e que histórias são essas desses personagens? Que personagens são esses? Então, professora Cassiana, é maravilhoso, porque vai nos narrando aí a história de 14 personagens diferentes, cada um com um pensamento, com uma característica que nos remete aos nossos dias atuais, nos traz aí uma lembrança como somos, como de fato somos, como agimos em determinadas situações. E o que é mais interessante, não se perde aquele jeito de educar para a criança, aquela mesma, exatamente. E aí, nós vamos falando quem é esse pequeno príncipe, quem é essa raposa na história, quem é esse carneiro, quem é esse piloto, o homem de negócios. Cada um vai trazendo para a gente, de um jeito peculiar, se trouxermos para a nossa realidade, se trouxermos isso para a sala de aula, como que isso pode contribuir, como que cada um é representado. Temos aí a serpente, quem é a serpente na história do pequeno príncipe? O que tem a ver a serpente com isso tudo? Dava para fazer um filme só sobre a serpente. Só sobre a heroína ou vilão? Exatamente. A primeira rosa, a rosa representa todo esse processo mesmo, de amor, de tranquilidade, serenidade, a parte afetiva, se nós pensarmos aí na psicologia, traz todo esse processo para nós, que autores da pedagogia nós poderíamos ainda unir a tudo isso na aula de um pequeno príncipe. E aí, claro, tem o astrônomo. O astrônomo vai fazer uma referência também muito importante e relevante a isso tudo. Bom, claro que eu não vou contar a história toda de cada um. Pode contar. Até porque nós teremos aí uma turma da faculdade que fará a representação através do teatro sobre as personagens do livro. E isso vem, achei, uma riqueza muito grande de informações e trazendo esse lado infantil, como que é trabalhar na pedagogia, esse desenvolvimento infantil. Eu acho que é isso. E aí, Irnão, o que você pode falar como filósofo do grupo, por favor? Pronuncie-se. Esse livro, eu acho que ele tem várias metáforas. Isso mesmo. Foi um dos primeiros livros que eu li na vida. E cada vez que eu releio, que eu vejo alguma adaptação, a gente tem uma interpretação, a gente consegue ter alguma reflexão sobre alguma coisa que tem relevância da gente, de acordo com o mundo que a gente está vivendo. Se a gente for pensar hoje, a gente está vivendo um mundo que realmente materializa, nós somos muito egocêntricos, a gente se preocupa apenas com a gente mesmo. É difícil a gente pensar no outro. Uma palavra que eu venho ganhando bastante força recentemente, é a palavra enfatia, muitas pessoas falam, e às vezes a gente não para para refletir sobre o que seria. E no Pequeno Príncipe, o autor do Santo Edo Peri, ele tenta trazer em vários momentos essa questão de a gente tirar um pouquinho dessa visão materialista, e a gente esquecer um pouco os sentidos, e a gente pensar um pouquinho em coisas que a gente não dá valor, mas que às vezes terem um valor maior. Então, por exemplo, algumas frases que ele coloca, o que é essencial e invisível nos olhos. Então, os nossos olhos muitas vezes enganam a gente de acordo com aquilo que a gente acredita, que a gente está vendo, mas tem que ser empregada dessa forma. A gente está vivendo um mundo e a gente acredita que é assim que a gente tem que viver. Eu tenho que competir contra todo mundo, lutar contra todos, vencer, ser o primeiro. E, na verdade, às vezes não seria isso. Então, aqui é uma outra frase, também acho que complementando essa, ele explica para a gente enxergar bem, a gente precisa mudar a direção do olhar. E aí eu faço relação até nessa frase com o filósofo Platão, em que ele narra, por exemplo, uma situação em que tem alguns prisioneiros dentro de uma caverna, todos eles olhando no fundo da caverna, e ninguém muda a direção do olhar. Eles acreditam que tudo aquilo que acontece no fundo da caverna, as sombras, os sons que eles escutam, são reais. Então, acho que hoje a gente até o tema da gente poder refletir bastante sobre o modo de vida que a gente está levando, mudar a direção do olhar, buscar de verdade aquilo que é essencial, eu acho que é um pouquinho disso que ele deixa como mensagem do filosófico, até que ele vale as outras mensagens. Muito bem. E aí agora sim, para concluir, o Pequeno Príncipe é um livro infantil? Não, é um livro infantil, juvenil, os adultos, os mais velhos, é para todo mundo. Na verdade, o Pequeno Príncipe faz essa reflexão, nos traz para a realidade. Apesar de uma história bonita, encantadora, traz lá alguns nuances também desse mal, que mal é esse? Então, é o da realidade, é o que nós vivemos. Então, nos faz refletir sobre isso. Então, não é um livro só para a criança, é um livro em todas as gerações. Sem contar que o livro fala bastante a questão de que nós nos tornamos responsáveis por aquilo que a gente cativa. Você, enquanto futuro educadora, você está preocupado com isso também? Essa é uma boa pergunta. Inclusive, tem um problema nessa tradução, que é uma tradução que ficou tão famosa no nosso meio, conosco, vocês brasileiros, da palavra cativar. De acordo com o que é o original, a palavra não era bem cativar, no sentido de apenas conquistar, mas era também no sentido de tomar, no sentido de escravizar, ou cativa, exatamente. E aí, será que dá para cativar o aluno no sentido de prendê-lo, de catenizá-lo, de acorrentá-lo, de violá-lo? O que será que isso tudo pode significar para nós, professores? Ou para os professores? Bom, aí é que entra a questão do mito da caverna. Né? Que olhar... Quem é que se arrisca saindo da caverna? Né? Quem se arrisca? Quem dá o primeiro passo? Como é que é lá fora? Que olhar eu tenho? Eu tenho que ousar. Então, queridos alunos, ousar. Ousar muito, não desistam, não. Pensem sempre que há o que fazer, há o que buscar. Vá além da caverna. O livro é um convite mesmo, para nos fazer resumitir de quem somos. E na verdade, o livro, ele faz essa questão entre idas e vindas, né? Você vê que o piloto estava fora da sua França, e ele pretendia voltar. O príncipe estava fora do seu planeta, e ele preferia e precisava voltar. É a casa do pai, o outro saia para estudar. E voltar para quê? Para quê? Exatamente. É, exatamente. Exatamente. Gostei, professor. Isso mesmo. Voltar para onde? Para quem? Muitas vezes, precisa voltar para o nosso eu. Sabe aqui... Rever os nossos conceitos. Ameizando. Lembrando também que para a gente voltar, precisa de sacrifício, né? E sacrifício significa haver mão de muitas coisas. Então, para você ser uma pessoa diferente, você precisa fazer diferente. Não tem como a gente plantar uma coisa esperando outra. Assim como o pequeno príncipe, ele passou por várias situações onde ele tinha que analisar. E a gente também tem que analisar a nossa comporta, a nossa postura, o nosso olhar. o ser diferente em muitas situações. Ele é importante, aliás, ele é mais preparado. Olha que coisa interessante. O meu correu agora, né? Você vê que as grandes coisas, elas foram... Elas tiveram momentos de deserto. As grandes obras, elas vieram após momentos de deserto. Então, a gente pode pegar o deserto como sendo essa grande metáfora do eu. Então, o Santo Esferi foi para o deserto. Você vê que o Maomé foi para o deserto e voltou com o Islã. Você vê que Jesus Cristo foi para o deserto e voltou para o seu ministério. E cada um, de alguma maneira, que vai para o deserto, parece que não volta sozinho. E não volta vazio. não volta sozinho. Mas os autores, eles fazem a sua maior obra depois do momento de isolamento. Não são os desertos. A gente é que o deserto é um símbolo. E é esse isolamento. São os itens que nós temos que passar, vivenciar, para crescermos, né? Para nos analisarmos, para ter, de fato, um bom entendimento sobre os fatos, aquilo que acontece conosco, na nossa vida, no dia a dia. Então, isso é importante. Então, se a gente está passando até por esse momento de crise, um momento de solidão, nós podemos também tirar disso tudo algo novo, diferente. E quem sabe escrever um livro como o Pequeno Príncipe ou como algum outro livro tão importante quanto isso. A sequência do Pequeno Príncipe. Olha, eu desafio para você. A sequência do Pequeno Príncipe está em suas mãos. Muito obrigada, queridos, pela participação de vocês. E a vocês, queridos, façam essa leitura. A gente está aqui para dizer que vale a pena ler não só esse livro como tantos outros. Capitães de Areia também. Não só esse livro como tantos outros. E aquele abraço. amém. Amém. Amém.